Fala meu povo, meus inscrividos e minhas inscrividas, você está com o Fábio Viana na quinta-feira das plantas e hoje nós vamos falar da primavera, né gente? Primavera e adubo para flores custo-benefício, entendeu? Que é um dos mais, um dos adubos com preço melhor que a gente tem hoje Lembrando que eu só vou dar dica, eu não vendo nada, que esse canal meu não é para vender é só para ajudar pessoas, que aqui é para lidar com pessoas e eu coloco conteúdo de planta toda quinta-feira, né gente? Gente, você está vendo as primaveras aqui, tem uma líquida com preço, eu vou virar porque eu não quero mostrar de verdade, eu não estou vendendo nada Seja muito bem-vindo, se você quiser ser inscrivido aqui do Fábio Viana, eu agradeço muito Deixar seu joia, curtir o vídeo, compartilhar, né? E as pessoas que saíram também, gente, boa sorte, que Deus abençoe a vida de vocês e que eu não prendo ninguém, aqui é para lidar com pessoas, né? Olha aqui, gente, essa é a primavera vermelha, certo? Bem bacana mesmo Estou mostrando elas primeiro e vou falar para vocês já aqui, os adubos Eu trouxe aqui dois adubos 4148, meu povo Vou mostrar para vocês já Esse aqui, ó, seria um 4148 da Vitaplan em pastilhas Para você que tem vaso assim, pequeno, que deixa as vasas penduradas, ela é bem bacana Vem essas pastilhas aqui, tem um que está aberto Você pode dar uma olhada aqui, ó Você põe uma dessas aqui uma vez por mês Vou até pegar aqui, e eu costumo falar para as pessoas, colocar aqui na borda do vaso assim, ó, fura, coloca E na medida que você vai regando, ela vai diluindo, vai liberando os nutrientes para a planta, entendeu, meu povo? Voltando aqui esse outro Esse aqui é o 4148 granulado Esse aqui para você usar ele já é diferente, entendeu? Você já vai chegar aqui no vaso, por exemplo, você vai tirar umas duas colheres Vai colocar sempre contornando assim em volta Não pode porque é perto do caule, é bom você medir um pouco assim, ó De estando do caule para não correr o risco de queimar, né, gente? Não quer dizer que vai acontecer isso com todas as plantas, mas prevenir é sempre bom E a primavera é uma planta que tem que ficar sempre no sol Porque se ela ficar na sombra, ela dá umas folhonas grandes e não dá flores, entendeu? E de vez em quando é bom você chegar aqui, por exemplo, se ela estiver só com folhas Se não estiver produzindo muitas flores, você tira toda a parte de folha, deixa só os galhos Não de quebrar, gente, você pega assim, ó Por exemplo, assim, e vai tirando Deixa elas tipo um esqueleto, como eu sempre digo Aí depois que você faz isso, é com a parte de adubação Pode ser o adubo que eu mostrei aqui agora, que é o da Vitaplan Esse aqui, ó Que é um custo-benefício bacana Ou quanto esse aqui também, que é Tem vários outros adubos, mas esse aqui é para os custos-benefícios Os dois são 4,148 A diferença é que um é pastilha e o outro é granulada E agora eu vou mostrar para vocês aqui Para ninguém achar que eu estou inventando Aqui, ó Esse aqui é a formulação dele É o 4,148 para flores É o pastilhas, né? E eu tenho a versão desses adubos aqui Em inglês e português, entendeu, gente? Mas esse daqui é o adubo para flores Desculpa um pouco, eu comecei a desviar aqui para os samambais Mas não é Esse aqui é para flores, entendeu? Aqui, ó Versão em inglês e português Entendeu, gente? Espero que vocês tenham gostado Deixem seus comentários Curte, se inscrevam Ajudem a crescer o canal Aqui eu não vendo nada Eu só ponho produtos de venda livre As coisas que eu estudo Para ajudar as pessoas E tem alguns adolescentes que gostam também, né, gente? E vocês deixando um joinha já me ajuda bastante É a única coisa que eu cobro aqui É só o joinha Se puder, se não puder Para mim não tem problema, né? Mas fortalece bastante se deixar Fica com Deus E daqui a pouco tem mais vídeos, minha gente E aí Obrigado.